E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson. E hoje vamos ver, dessa vez estamos prontos pra assistir mais um rap, dessa vez de outro canal. Já que agora eu quero trazer praticamente alguns dos raps de personagens de jogos e de desenhos. E preferência os que eu já assisti, porque tem alguns que eu já assisti. E dessa vez eu trouxe minha prima, já que ela já assistiu esse desenho. Que é do, se eu não me engano, desenho Miraculous. Eu não assisti, porque eu não vejo. Se alguém me perguntar, o único filme que eu vi é o do Homem-Aranha. O Miranha, Miranha, o melhor super-herói que tem, Miranha. Vi é o do Homem-Aranha. Mas se eu não me engano, tu assistiu quase todos, não é? Uhum. Faltou um episódio que tu não assistiu? Faltou. Qual o episódio que faltou? Eu não sei. Como? Faltou. Eu não sei. Ah, então como é que tu não sabe se tu não... Ou faltou se tu não assistiu? Eu assisti metade, não vi todos. Nossa, não entendi. Eu não vi todos. Tá. Mas tu conhece até onde eu sei. Já que eu vejo que tu sempre assiste. Mas enfim... Eu vou botar... Vai ser simples. Eu vou tocar música, aí tu é... Aí tu dá a tua opinião. O que tu achou da música e tal, tá? Tá. E... Bora. Bora! Vai pro vídeo. Tudo novamente, mas que rotina sem graça. Casa pra escola, da escola, da casa. Eu só queria ter amigos, mas isso você não entende. Eu tenho que fazer de tudo. Agora sou kit e blank. Vocês verão destruição. A vida, Paris, é minha decisão. Eu injeto com a culpa, você não vai achar não. Ele tá dentro do meu peito, você quebrou meu coração. Não pense desse jeito, eu fiz tudo pra ajudar. O equilíbrio é perfeito, não podemos nos relar. Não é só essa a questão. Isso tudo foi sua culpa. Hoje eu desisti de você e agora vim com desculpa. Eu vim do passado para sua salvação. Me ajuda, por favor. Você caiu na ilusão. Eu vou acabar com sua vida nesse instante. Cat e blank, cat e blank, cat e blank. Eu não vou recuar. Fiquei do mal até o fim. Punk não vai me parar. Black, vamos destruir. Alguém, move, eu vou te servir. Não me arrependi, vou trazer pra ti. Um miraculosa, Lady Punk. Eu, Punk, seu brinco. Arranque. Cuida a destruição. Sou Paris, vem de tsunami. Black, destruiu o Atlanta. Agora imagina comigo. Me parar, não adianta. A gata, glispo. Agora eu sou maleta, não sei se ouviu falar. Que ele quis homem com tudo. Naquilo que é lá. Não desce, é lá no tempo. Relaria no meu passado. Que sou meu lado, tô bem. Eu tô bem akumatizado. Eu quero ter amigos de verdade. Mas fico em casa com a solidão. Já cansei de tanta vontade. A felicidade e a destruição. O cat não há, já se foi. Eu vou acabar com sua vida nesse instante. Cat Blank, Cat Blank, Cat Blank. Eu não vou recuar. Serei do mal até o fim. O cat não há, já se foi. Eu vou acabar com sua vida nesse instante. Cat Blank, Cat Blank, Cat Blank. Eu não vou recuar. Serei do mal até o fim. Cat Blank, Cat Blank não vai me parar. Black, vamos destruir. Nossa, pelo menos hoje é a segunda vez que eu vejo o rap bem feito. Principalmente as transições. Porque geralmente, ó. Só sempre o que eu mais ouvi era as músicas. Que sempre tava ficando boa. Mas nessa aí, até as transições, a edição tá melhor. Ora, na verdade, esse grupo aí consegue fazer melhor transição. O que que tu achou da música? Eu adorei. E por incrível que parece, não é um episódio que tu já assistiu? É. Isso daí é de outro episódio, mas é bem antigo. É? É. Bom, já que tu lembra, podemos então ir pro próximo. Pra aproveitar, vamos assistir dois. Agora, dessa vez, do vilão. Até eu esqueço o nome, porque depois de tanta separada que eu vi, tô assistindo, ó. Eu já até confundi o nome. Se é Shadow Moth ou Rock Moth. Se a gente tava nem aí, se era Rock Moth. Aí eu não sei de um outro se é Rock Moth. Ou é... Não, tem uma hora que... Quê? Aí eu não sei de um outro se é Rock Moth. Ou é... Não, tem uma hora que troca pra Shadow Moth ou Rock Moth. Não, uma hora... Quando ele tá com o Miraculous da outra. Ah. É que... Eu achava curioso que ele era do Shadow Moth, porque ele torcia pro Shadow. Do Sonic. Ou Rock Moth, porque ele gostava de um Rock. Mas, enfim... Bora pra música. É, tá bom. Música... 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 Com a família, ninguém se mete Todos sem poderes, somos a família Aguente, você não recebe misturar Com essas pessoas, como é que sejam seus amigos Isso não é uma boa escolha Somente ano, eu tô ali, sabe meu segredo Encontrei duas joias, para um desenho Você usou aquela joia, e adoeceu Sai da minha memória, como aconteceu Destruição, criação Você vai voltar da morte A marcha da mal, o que mostra a missílio Foi meu pequeno acuma Dragão, beijo para mim Rapazena, poderes, resgordes são Toro, faça as vidas Cresça, cresça Ódio, raiva e rancor E eu me adoro você, não importa como for Mais ou menos, prefiro Você merece o melhor joia em minhas mãos Só o meu desejo O que significa isso? Porque a Dino é meu filho Os portadores vivem na minha casa Ele é o Edinho, a Cresti Então o motor é essa Você vai ver sua mãe, então fraco vai estar Mexendo com seu sentimento Eu vejo, você vai me ajudar Ai, eu vou, não vai ter Segunda chão, eu vou ganhar Trazendo a destruição Com a ação Chegando um pouco no meu plano Rapaz, várias tentativas É me ler Volte a destruição Compriação Um equilíbrio perfeito Está nas minhas mãos O pedido vai mudar o destino Por conta do passado Que foi muito difícil Rockmoth, Satamá Rockmoth, Karmesí Foi meu pequeno Akuma Dragão, beijo para mim Rapazena, poderes, resgordes são Toro, faça as vidas Despreção 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 Ódio, raiva e rancor Eu me adoro você E não importa como for Sem menos Esperar E se eu me rodei em minhas mãos Sobre meu desejo Olha, eu não sou nenhum perito E tu muito acima Em supervilões Mas até onde eu sei Todo vilão tem o seu objetivo E qual era o objetivo mesmo Exatamente dele Que eu nunca entendi O objetivo dele É voltar com a mulher dele Que ela Não sei o que aconteceu com ela Mas ela Ela está num caixão Que ela foi embora E ele está tentando Voltar Fazer ela voltar E aí os miraculos É a única coisa Que é a chave Para ele Dois miraculos São a chave Junto com aquele ali Que ele está E com o da borboleta Só sei que pelo menos A música também deixa claro A confusidade dos nomes dele Rockmoth Shadowmoth Também Só sei Esse cara curte um rock Mas enfim Espero Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um gostei E compartilhem E pelo amor de Deus Eu adoro Quando eles fazem essas transições Porque isso deve dar um Um trabalho Para fazer os vídeos Então por favor Se inscrevam no canal Dos dois canais Que eu vou deixar o link Na descrição Porque eles merecem Se inscrevam Eles merecem E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança